E aí galera, aproveitando que na época de seriados Sempre um seriado que funciona Rola um spin-off Vai rolar um spin-off do videozinho da semana passada Do solo de segredos Esse aqui no caso é até uma coisa que também está em voga Que é o music, lyric video Lyric video No caso, como é um solo instrumental O lyric video que vai é a partitura Espero que vocês gostem Abraço Quando começar a conhecer os teus segredos O que é o música? Procura um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou...